Vamos lá! Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Tchau, tchau. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Tchau. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau. Na rotatória, pegue a segunda saída. Tchau. 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 Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Tchau. Tchau. Faça o retorno. Tchau. 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 Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Tchau. 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem. Vire à direita. 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 Vire à direita.